Olá amigos, sejam bem vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Quando Alie fica doente, Alie se liga para Ira e diz que ela está doente. Ira pergunta a Alize por que isso aconteceu. Alize diz que aconteceu de repente. Ira pergunta se Ali está com ele. Alize também não está comigo, mas você tem que vir. Ira também lembra que Orum disse a ela para não vir antes de nós usando Ali como desculpa novamente e diz a Alize que ela fará qualquer coisa por Ali, mas ela não pode vir. Alize diz a ele que liguei para avisar e desliga o telefone. A Alize disse a Afif que estava com ele, que Ira não pode ir. Mas se Orum ligar, ele virá. Afif sai sem lhe responder. Orum está com Ali, mas ele ainda pensa em Ira. Enquanto pensa em Ira, ele pensa que Ira o traiu. Orum fica com raiva quando se lembra disso. Talvez se ele não estivesse tão bravo, ele mesmo podia ter ligado para Ira, mas sua raiva o cegou. Ira começa a pesquisar sobre a doença de Ali na internet. Mas ele começa a chorar ao ver o resultado. Então ela lhe diz, ó Deus, por favor, proteja-o, ele é tão jovem, tão inocente, por favor, dá-lhe uma vida longa. Depois, ele tira a foto de Ali e começa a olhar para ela. Embora Ira adore a foto de Ali, ela diz que sinto muita falta de você, Ali, gostaria de poder estar com você. Ira quer muito estar com Ali, mas não pode ousar ir até ele porque tem medo de Orum. Orum disse claramente a Ira para não aparecer diante de nós novamente por causa de Ali. Ao se lembrar disso, Ira se sente mal por não poder estar com Ali. Orum está brincando intensamente em seu escritório. Mas ele não consegue fazer isso sem pensar em ir a Ali. Depois, Afif vai até ele. Orum pergunta se algo aconteceu com ele. Afif disse, estou pensando em Ali. Ele não tem a mesma alegria de antes e não sai da cama. Ele lhe diz que não sei o que fazer. Orum avisa que o tratamento acabou de começar e leva tempo. Afif avisa-lhe que ficará muito cansado e irá para a escola. Orum diz a ele que ele não irá à escola. Um professor particular virá. Afif diz-lhe que isto não é solução. Sei muito bem o que lhe será bom. Orum diz a ele que isso nunca vai acontecer. Vou ligar para Nussá e avisá-la. Afif disse-lhe, não dirás isto a Nussá. Ele lhe diz que há apenas uma pessoa cujo nome Ali menciona. Orum também vai se acostumar, não foi você? Ele lhe diz que não haverá nenhum vestígio dele. Afif também gritou. Não tínhamos informações sobre a doença de Ali. Ele lhe diz que vai ser melhor para o Ali do que aquele remédio. Vamos ligar para ele aqui. Como você pode dizer isso depois de tudo o que aconteceu em Orum? Farei tudo por Ali. Ali diz que ele ficará bem. Afif não responde a Orum e começa a chorar. Afif não conseguiu encontrar nada para dizer a Orum. Então ele sai da sala. Orum começa a observar o jardim pela janela. Naquela hora, Ali acordou do sono. Ao ver a foto de ira amassada ao lado dele, ele lhe pega na mão e diz não seja você, estou muito infeliz, por favor, venha. Afif ouve o que Ali disse. Ali se traz leite para ele beber. Mas Ali diz que não vai beber depois de tomar alguns goles. Ali literalmente come e bebe pouco para sobreviver. Depois, Ali diz a Lise para ligar para ira. Quando ira fala com Ali, ela recupera a compostura. Ira está tentando não revelar nada a ele. Ira diz a Ali, eu coletei pedras para você e vou mandá-las para você. Ali diz que você deveria levar para ele. Quando ira permanece em silêncio, ele lhe pergunta, você não vem? Para mudar de conversa, ira diz, são pedras muito bonitas, você vai pintar todas elas. Ali se diz a Ira que Ali deveria terminar seu leite também. Quando ira diz a Ali para terminar o leite, Ali começa a beber o leite. Afif, por outro lado, ouviu Ira dizer a Ali para beber o leite dela. Quando Afif entra, Ali desliga o telefone. Afif chega até ele e diz, termine o seu leite como prometeu. Ali pergunta, você não está com raiva dele? Afif diz que não estou zangado. Ali também começou a beber leite. Orum vai até a Mestre Eacup e conta a ele sobre a situação de Ali. Orum disse a ele que Ali não deveria ficar chateado ou doente, farei o que for necessário. Ele diz que fornecerá o que for necessário. Para Mestre Eacup, este mundo é um teste. Mas há coisas que não podem ser feitas com dinheiro. Vamos ver o que você fará então. Este é um exame dentro de um exame. Orum Eacup começa a pensar no que o Mestre disse, depois pensa no que Afif disse. Afif lembra-se dele ter dito que ambos sabemos o que será bom para Ali. Orum não quer que Ira venha. Orum sabe que sua mãe quer convidar Ira para vir aqui. Mas Orum não quer isso porque foi traído. Ira está assentada em seu quarto sem saber o que fazer. Seu telefone toca e Ira atende como Ali. Afif disse a ele, eu sei que Afif admira a Lali conhece sua situação. Ele diz, reservei seu assento no avião amanhã da manhã. Ira pergunta se ele sabe sobre seu filho. Quando Afif permanece em silêncio, Ira percebe que Orum não está ciente disso e pede desculpas. Não posso ir. Afif diz que está bem e desliga o telefone. Ele dá o telefone para a Lise. A Lise pergunta se ele irá até ela também. Afif diz a ele que você pode sair bravo. Ira não irá para lá sem o conhecimento de Orum. Orum diz que esta é a morte de Ira. Ele não quer que ele morra. Mas quando a condição de Ali piora, ele acha que seria mais lógico que Ira viesse. Mas Sianjir não largará o descarado Ira. Se Orum for buscar Ira em seu próprio avião e Sianjir for ver Ira, um grande incidente ocorrerá. Depois de conversar com Ira Afif, ela começa a chorar no quarto. Ele não sabe o que fazer. Ali sentiu muito a sua falta. Mas ela não pode ir até Orum porque tem medo da reação dele. Ele olha a foto de Ali e diz que farei qualquer coisa por você, mas não posso voltar. Ira está realmente indefesa. Ele não sabe o que fazer. Está apenas chorando. Orum apenas dizendo venha significa que Ira vai para lá imediatamente. Mas Orum não consegue superar sua raiva e dizer a Ira para vir. Este orgulho desnecessário de Orum literalmente destruiu Ira e Ali. Ele precisa ir atrás disso e revelar a inocência de Ira. De manhã, Ali coloca a foto de Ira, que não comeu nada, na frente dele e começa a desenhar a foto dela na pedra. Orum chega ao quarto dela e pergunta se o tempo está bom, vamos dar um passeio. Ali diz, não quero olhar para o rosto dela, estou pintando agora. Orum está muito chateado com sua situação e diz a eles que de agora em diante você aprenderá suas lições em casa. Ali pergunta a ele porque não vou à escola. Orum diz que não quer que você vá à escola nesse período. Ali vai para a cama dizendo que não quer nada. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.